Fala galera, aqui é o Bucky e no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês do episódio 10 de Kimetsu no Yaiba, a terceira temporada. É isso mesmo galera, o episódio 10 aí, digamos que já estamos aí no encerramento da terceira temporada de Kimetsu no Yaiba. É isso mesmo galera, será aí o penúltimo episódio dessa terceira temporada. E Bucky, vai ter continuação, vamos ter um segundo splitcore nessa terceira temporada. Galera, iremos ter a quarta temporada. Eu vou fazer um outro vídeo em relação aí sobre isso, sobre a produção da quarta temporada. Mas o episódio 10 aí, eu vou estar falando mais sobre ele. Porque o que acontece aí é o início da luta aí de um Hashira, que é a Hashira do Amor Mitsuri Kanoji versus a Lua Superior de nível 4, Rantengo. E será uma luta incrível, incrível. E agora aí, digamos que está completo, Ganesh Nasugawa, Nezuko Kamado, Tanjiro Kamado e Mitsuri Kanoji versus a Lua Superior de nível 4. Já encerrou a luta de Muitiro Tokito versus a Lua Superior de nível 5. Que Yoko e o Muitiro Tokito se saiu vencedor nessa batalha maravilhosa. E o episódio galera, vai lançar no dia 11 de junho aí, às 15h30 da tarde, na Crunchyroll. Se eu fosse vocês, eu não perderia. E galera, esse episódio vai estar incrível. Na verdade, todos os episódios dessa terceira temporada, a animação foi surpreendente. Pra mim aí, em questão de animação, no caso, é um anime que superou todos aí, principalmente, não só em 2023, mas aí com todos esses anos no decorrer de sua passagem, desde o início da primeira temporada de Kimetsu no Yaiba. E nessa questão galera, vemos aí a Lua Superior de nível 4, Rantengo. É uma Lua Superior muito, muito forte, mas eu acredito por ser a Mitsuri Kanoji a Hashira do amor. Ela não é a Hashira mais forte em questão aí, forte que eu digo nível total, mas em questão de força física, ela é a Hashira mais forte. Lembrando a todos que ela é a aprendiz aí de Kyojuro Rengoku. Kyojuro Rengoku aí era mestre da Mitsuri Kanoji, tanto que ela ficou muito triste aí, depois de sua morte pela Lua Superior de nível 3, a casa. E galera, esse episódio aí vai ser tão surpreendente, porque digamos aí, será praticamente o fim da terceira temporada. E lembrando que o episódio que teremos aí galera, no dia 18 de junho, que será o último episódio da terceira temporada, será um episódio de duração de uma hora. Então aí falta só mais duas semanas aí, pra encerrar Kimetsu no Yaiba, a terceira temporada. E obviamente quando lançar o episódio e todas as informações de Kimetsu no Yaiba, eu vou trazer aqui pra todos vocês. O que eu peço para vocês galera, é sempre deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos. Eu sou o Bucky e eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo e... Tchau, tchau.